Bora começar com a história do quadrinho sul-africano Vocês não tem ideia de quanta treta que rolou com o mercado de quadrinhos da África do Sul E vocês vão descobrir agora no jibizinho do eliminado da África do Sul Bora Chegou até aqui? Bem-vinde, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde Se você tem interesse na parte histórica dos quadrinhos mundiais Eu convido vocês a verem a primeira temporada do jibizinho do eliminado Em que eu falo da história dos 32 países que jogaram na Copa do Mundo do Catar Então veja o vídeo até o final, se gostarem dele Já mete o like aí, se inscreve no canal, compartilhe e comente Que é sempre gostoso ler o que vocês escrevem aqui Sem mais delongas, vamos para o quadrinho sul-africano 1924, Sr. Henry, Henry Winder, ou Winder Cria a série Doug, Leme e Hiti Para o jornal Randy Daily Mail E durante 3 anos ele publicou essa série E é considerado o primeiro quadrinho infantil sul-africano E algo bem comum desse quadrinho aqui E na história do quadrinho sul-africano É o uso do funny animals Que são animazinhos fofinhos agindo como se fossem pessoinhas De carne e osso Pessoinhas reais Então vários quadrinhos sul-africanos Começaram a ser publicados lá Entre a década de 20 até partezinha dos anos 50 Tinha muito funny animals Tanto que o Henry, 4 anos depois, cria outra série de quadrinho infantil E novamente com o funny animals Que é o Pippin, Twinkle e Bud Para o mesmo jornal Para vocês terem uma ideia do quão famoso foi Ele terminou a série e já lançou outra que durou mais 4 anos Mas agora, já na década de 30 A partir daí, de 24, já começa a ter a produção mais elaborada do quadrinho sul-africano E do 30 para frente, a parada deslancha Temos Jakobus Esterhuysen Os nomes dessa galera é meio difícil Porque entra com o lance dos nomes holandeses e o africaner também Então os nomes da galera, eu vou dar uma lidinha aqui É isso, tá bom? Ele cria a série April & Janeware Para o jornal The Volksplak Em 37, o J.H. Raabe Cria a série Janrap E a série Ontwinklin E essas duas séries são consideradas as primeiras obras em africaner As obras em quadrinhos, tá gente? Em africaner Então antes era publicado em holandês E aqui já é em africaner O Janrap, por exemplo Que é um dos grandes nomes Dos grandes títulos do quadrinho sul-africano Dura apenas 2 anos Em 39, o Theo Hannibal Esse cara aqui foi fera Esse cara aqui foi importante O Hannibal foi um cara assim Fora da caixinha, podemos dizer assim O cara fez muita coisa Muita coisa inventiva Que fez muito sucesso Trabalhou durante muito tempo Thomas OTC Hannibal Ele forma em arquitetura E vai estudar Faculdade de Arte Comercial em Chicago E lá nos Estados Unidos Ele começa a ter contato com diversos quadrinhos Nessa época O mercado de quadrinho americano Já era muito estabelecido Já era bem maduro O mercado norte-americano Principalmente nos Estados Unidos No que diz respeito a produções de quadrinhos Quem quiser saber mais Veja o vídeo da história dos quadrinhos Nos Estados Unidos Que foi lançado na primeira temporada Do Jibisinho Deliminado E quando ele volta pra África do Sul Depois dos estudos em arte comercial lá Ele começa a trabalhar nos jornais Fazendo charges Até que em um dado momento Ele começa a fazer quadrinhos Muito influenciado Daquilo que ele teve contato Enquanto estudou nos Estados Unidos Nos quadrinhos E aí ele produz sua primeira série A On Caspas & Neff Publicado no jornal The Burger E a série foi encerrada só em 57 Mas assim Ela fez tanto sucesso Que ela foi adaptada Pra diversos formatos Inclusive peças de teatro e filme E em 42 O cara Véi O cara é foda E em 42 Fazendo já O On Caspas & Neff Ele cria o Yakars & Wolf Novamente Animais Antropomorfizados Nesse aqui não era tão Funny Animals Porque o lobo O chacal aqui Ele tinha as feições mais diferentes Mas Ainda assim na década de 40 Já Em paralelo com essas séries Que o Theo Honeyball fazia Tinha outra Como por exemplo A Children's Oatspan De 41 Pelo H. Merritt Burton Que era um artista plástico inglês Que produziu muito quadrinho Na África do Sul E usava o Funny Animals E aí o Honeyball O Theo Honeyball Ele produz durante sua vida inteira Mas ele larga os quadrinhos Pra voltar pras charges políticas Até ele se aposentar Na década de 70 E aí também Em 39 É publicada a primeira revista voltada Pensada exclusivamente Para as crianças A revista Onze Vrede De Ap do Tot É considerada a primeira publicação voltada Pra criança E o Ap Que é o pseudônimo De Adrian Petros Do Tot Foi um artista sul-africano Que produziu muito Durante 20 anos Inclusive fez uma das suas séries mais famosas E um dos quadros mais famosos Da África do Sul Que é o Knapsack and Clonty Em Mazimba de Watterman Foi publicado na revista Yugland De 47 E assim nos anos 40 A gente tem vários destaques Como The Adventures of Itambo e Mafuta Do Monte Wilson Em 46 Em 46 Em 46 temos o The Going Bean Do W. Linder Akerruis Esse cara O Akerruis Ele tinha um desenho Gente De cair o queixo Era um estilo Muito legal Era um estilo Muito próprio Que Cara Tirava assim O que era produzido Nos quadros sul-africanos Era colocado assim Debaixo do chapéu Porque ele Fazia um Um desenho assim Incrível Maravilhoso O cara era Cabulosíssimo Assim Em 49 Também tinha Teve uma série Do Frank Purcell Que Chamado Did You Know That Que era uma revista De curiosidade Sobre a história Da África do Sul Então era algo Bem lúdico Bem educativo Bacana né Essas iniciativas Mas assim Nada muito impactante Igual aquelas anteriores Que eu comentei Principalmente O Do Akerruis Nunca vou deixar De rasgar cedo Para esse filho da mãe Mas aí O Frank Purcell Não desiste Ele cria junto com a esposa Um quadrinho chamado Van Rieber's Diary Que era justamente Sobre a história Desse navegador O Van Rieber A década de 50 Na África do Sul Marca a entrada A publicação oficial De quadrinhos Da DC Comics O Batman por exemplo Começa A ser publicado lá E com o nome Em africano Que era o Mantelman E histórias como A Zebra A Mimosa E a Atlas Começaram a publicar Quadrinhos da DC Em território Em solo sul africano E o Batman mesmo Chega em 54 Mas aí que tá Chega material estrangeiro E como todos os vídeos Que a gente fez Quase todos Vem a censura Então o governo Começa a censurar Materiais estrangeiros Ali em meados Da década de 50 Então quando a DC Entra O Mantelman Começa a cair Na boca do povo Essa frase ficou Meio estranha Mas começa A ser popular O governo Vem Pá Aqui não Publicações estrangeiras Aqui não E é legal Que Legal Que quando tem essas Proibições de material estrangeiro O mercado local Se desenvolve de uma forma Muito rápida E bem Legal Porque teve influência Do material que veio de fora Eles pegaram ali Fizeram suas versões E pum Explodiu Não foi diferente Na África do Sul Claro Então é Teve muita dificuldade De material estrangeiro Chegar na África do Sul E aí em 59 Na virada da década Linsec Lança Uma das mais Celebradas Famosas E lembradas Histórias Em quadrinhos Da África do Sul Jojo Jojo Não é o Jojo's Bizarre Advent Esquece essa merda Jojo Foi um dos grandes Títulos De quadrinhos Da África do Sul Inclusive Tendo Desenhos dele Com Nelson Mandela E aí Durou até 2003 E teve uma série De TV Que durou 52 episódios Pra vocês terem uma ideia Do quão grande O quão influente O quão cabuloso Foi Essa série do Jojo Do Linsec O Lin Vale dizer sobre ele Ele era um autor Que se inspirou muito Em Ralph Foster Então o seu estilo De desenho O seu traço Era bem naturalista Então os desenhos dele Eram bem próximos Da realidade Então a gente Tinha já Um esmero da forma Um esmero anatômico Apesar dele usar Algumas características Aqui Que remetiam Um tantinho Pra charge Um tanto quanto exagerado Mas ele tinha um pé Muito ali No naturalismo Em representações Bem próximas Da natureza Do natural Do real E aí O Jojo saia Na revista Suetan Na revista Suetan E legal Que era lido Majoritariamente Por pessoas negras Então era um quadrinho De um personagem negro O Jojo era um personagem negro Que a população negra Lia com muita vontade Sabendo que nesse período Na África do Sul Já tava tendo Apartheid Aquele movimento Extremamente bizarro Escroto De segregação racial Que foi durar até Meados de 1900 Pra vocês terem uma ideia Do absurdo E o quão recente Foi essa merda Do apartheid Então a população negra Ele consumia muito o Jojo E o Len Sike Ele era muito contra A segregação O apartheid O racismo Ele fazia charges Quando o Mandela Começou o seu movimento Contra o apartheid O Len Sike Apoiava Os discursos do Mandela E faziam charges Faziam artes políticas Valorizando O discurso do Mandela Então você entra no site Do memorial Do Nelson Mandela Você consegue ver Várias charges Várias obras Do Len Ali no site Dele Justamente valorizando O discurso E os esforços Do Mandela Pra acabar Com essa segregação Pra acabar Com essa idiotice Que foi conhecido Como apartheid Já os anos 60 Na África do Sul Marca os quadrinhos De aventura Eu coloco aqui dois Fritz Bender E Die Olifant van Kalange De Johan van Nicker E assim Esses dois títulos Foram os que Abriram terreno Abriram margem Pra que outros artistas Pudessem fazer Suas histórias De aventura Dentro da Lógica Dentro da estrutura Dessas duas séries Então elas foram Importantes justamente Pra apresentar Ao público Que olha gente Dá pra fazer Histórias de aventuras Legais Então galera Faça E assim Outros artistas Seguiram Do Johan van Nicker E foram fazer Suas séries Também Os anos 70 Marcam Um período Tenebroso Na África do Sul Mas antes de chegar Nesse ponto Vamos lá Anos 70 Marca Histórias de terror As histórias de terror Na África do Sul E suspense Começaram a fazer Muito sucesso Assim como Publicações underground Tinha um personagem O Jet Jungle Escrito e desenhado Pelo Doe Fedler Que porra Que cara fantástico Era bastante Popular E foi publicado Ali Até que em 76 Surge uma empresa Uma editora Chamada Africomics Que lança Dois personagens O Tiger Igwe E o Mightman Esse Mightman É um personagem Muito polêmico Esses dois Eram o principal E essa editora Foi muito polêmica Por que? Principalmente Por conta do Mightman E a gente vai chegar lá O Mightman Era pra ser Um personagem Extremamente valorizado E celebrado Porque era uma espécie De super-homem Sul-africano Com valores Sul-africanos Assim como Temos aí Recentemente Assim como Temos um personagem Super-herói da Nigéria Que é o super-homem Nigeriano Que traz valores Nigerianos E é muito celebrado Lá A gente tinha tudo Pra ter ali Na África do Sul Uma celebração Desse personagem Mas aí Vem a falcatrua Ele era um herói Que defendia A segregação racial E essa empresa Por trás Da Africomics Elas eram Pro-Apartheid E contrataram Esses artes americanos Pra criar histórias E eles falavam Que o Meitman Era desenhado E feito Por artistas Sul-africanos Justamente Pra trazer Essa mentira Essa valorização E o Meitman Ele era um policial Que ele foi injetado Por um composto químico E adquiriu velocidade Super-força E voava E ele tratava Os criminosos De forma muito truculenta E principalmente Em áreas Que eram Segregadas A atuação dele Era em áreas Segregadas Ele sempre dava Aquela lição De moral torta Aquela lição De moral Torpe Dos valores Brancos E ai Você Por ser negro Você não pode fazer isso Isso é assado Era muito polêmico Mas sempre assim Bem diluído Sabe Não era nada Muito explícito Escancarado Até porque Ia levantar suspeitas Em que dado momento Aconteceu Não só isso A CIA também Estava envolvida Na produção Desse quadrinho Pra segurar Os ânimos Da população negra Que estavam em processo De se revoltar Contra essa segregação Grupos estudantis Nos anos 70 Estavam começando Protestos Até então violentos Destruição de coisa Queima de não sei o que Contra O rolê da segregação E durou 16 edições A revista do Do Marteman E a reditora E tudo mais Tinha uma preocupação Danada De que vazassem Essas informações Em um belo momento Essa informação vaza Chega em grupos De estudantes Que estavam liderando Protestos E coisas do tipo Com a segregação Chega no ouvido Dos líderes Desses movimentos E cara Eles começam Uma cruzada Pra destruir Tudo que tinha Do Marteman Então eles começaram A queimar bancas Queimaram revistas E mais revistas Do Marteman A gente só tem Registro Desse rolê Porque o pesquisador De uma universidade Dos Estados Unidos Ele tem as edições Ele tinha as edições Digitalizou elas E disponibilizou No acervo da faculdade O William Worger O professor da Ucla Ele tinha a coleção Desses personagens Do Tiger Eagle E do Marteman Ele digitalizou E tá lá disponível Pra vocês precisarem Se você for estudante Da Ucla Ou se você tiver Como acessário Isso aí Manda pra mim Que eu queria muito ler Essas edições Então lá no Soweto Quando chegou O rolê De que Marteman Era uma publicação Imperialista Feita por americanos Puta que pariu Foi um pega pra capar Diversas revistas As edições foram destruídas Por isso que é Pouquíssimo Tem pouquíssimo registro Dele por aí Graças a esse pesquisador A gente pode acessar E ver um pouquinho Da história Da cultura Da África do Sul Nesse período Tenebroso Que foi O Apartheid Nos anos 80 A publicação underground Com a PAX Pre-Azânia Comics Publicação underground De contracultura E vale mencionar Que Azânia Era um nome Que nacionalistas negros Anti-Apartheid Usavam pra designar A África do Sul E aí Era uma revista 100% Política E durou Somente 6 edições E aí O responsável Por essa rolê O Andy Mason Conhecido como N.D.Mazing Foi o idealizador Escrevia histórias Desenhava E mais pra frente Ele vai produzir Outros tipos de publicações Nessa pegada Que ele tinha Com a PAX Comics E ele foi muito responsável A revista E o N.D.Mazing Foi responsável Por trazer ainda mais Com mais intensidade A pauta da luta Contra a segregação Então foi uma revista Muito importante Justamente Pra mobilizar estudantes Jovens Universitários Que Aquela coisa Um jovem não ser revolucionário É um desperdício Então você trazia Esse movimento Pra que jovens lutassem A favor do seu país Pra acabar com Medidas nefastas E extremamente odiosas Que dominavam Ali a região Da África do Sul E a publicação Democrática Podemos dizer assim Acontece em 94 Quando Nelson Mandela Se torna presidente Da África do Sul E o Apartheid É finalmente Encerrado E com isso Várias editoras Puderam fazer Suas publicações Os quadrinhos americanos Nessa época Já tinham voltado A ser publicado Lá Marvel Entre outras Já estava Ali no meio E você Se tornou O processo De publicação De consumo De quadrinhos Mais democrático E mais aberto A população Não tinha mais Essas editoras safadas Que tinham Conluio com a CIA E essa idiotice Toda imperialista Espionagem Na americana E coisa do tipo Chega dessa palhaçada Vamos fazer Quadrinho mesmo Sul-africano Em segurança E sem essa sensação De perseguição Ou coisa do tipo Hoje em dia O mercado De quadrinhos Sul-africano É muito voltado Para o digital Principalmente Com um título Chamado Quase Feito por Loísu Mixi Quase é Um super-herói Que ele resolve As coisas De forma não-violenta Ele evita Ao máximo Resolver Tretas de forma Violenta Bem contrário Do Marteman Que era um herói Problemático Pra caralho Cara Que rolê bizarro Essa porra Da Africomics Pelo amor de Deus Mas Eles pegam A ideia Do Power Man Ou Capitão Nigéria Na época O Capitão Nigéria É 2013 Mas o Power Man É dos anos 70 E foi feito Por Brian Boland Inclusive Fiquem ligados Quando saiu O vídeo Sobre o quadrinho Na Nigéria Que é bem Legal mesmo Vou dar uma palinha Aqui O quadrinho Na Nigéria Eu fiz um estudo Sobre a história Do quadrinho Na Nigéria Eu vou deixar O link aqui Achou que ia ter Uma discussão Um debate Sobre o quadrinho Na Nigéria Nesse vídeo Não, 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 não Quem quiser Vai ler o artigo E no vídeo Vai ter informações Novas que não tem No artigo Aguardem a história Do quadrinho Nigéria Que vai estar Nessa segunda temporada Do Gibizinho do Eliminato Ó o Jabá E aí podemos pontuar Que o Quincy Aqui é de fato Um super-herói 100% sul-africano Ponto Feito por sul-africano Vivendo na África do Sul E resolvendo problemas Locais Esquece, Maitman Esquece essa merda E aí temos em 2017 A publicação da primeira Graphic Novel Feita por um artista Negro Sul-africano Bastante importante O tema da Graphic Novel Dele e o que esse cara faz É muito importante Vamos chegar nele Apresento pra vocês O Mogorossi Motsumi Ele, o Motsumi Ele faz Uma Graphic Novel Chamada The Initiation Que é uma autobiografia Sobre sua vida Desde quando ele começou A trabalhar em jornais Ou aplicações de quadrinhos Até a sociedade sul-africana Da época E também As formas dele lidar Com o HIV Ele tem HIV positivo Contraiu O vírus do HIV E o quadrinho Trata desses assuntos Inclusive dentro desse quadrinho Ele conta a sua carreira Que começou na década de 80 Com um quadrinho Chamado Slup Vai de 81 a 94 E outra tira Outra publicação Muito famosa Que inclusive tem animação Foi Passou aqui no Brasil E tudo mais É uma animação de futebol Chamada Superstricas E foi publicado Em vários países africanos Ele começa na África do Sul E é exportado Pra vários países Do continente africano Bem Então é isso Terminamos aqui A história do quadrinho Sul-africano Se você chegou até aqui Muito obrigado Pela sua presença Se tiver gostado do vídeo Curta Compartilhe Comente É sempre gostoso Ver comentários de vocês Belezinha Louco né A história do quadrinho Sul-africano É doido É doido Tenho que agradecer A um blog Que ele faz Todo o resgate Do quadrinho Sul-africano E que eu vi as imagens lá As discussões São bem legais Vale a pena ir atrás Vou deixar o link Aqui pra vocês E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Do Gibizinho Eliminado Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri